No exibidor, é... Caio, é? Graças a Deus que ele se curou, né? Ô derrota perigosa essa de ocorrer. Se ele perder pro Fluminense Domingo, é uma semana doente. Rapaz, o Fluminense foi engafado, rapaz. Era pra ter vencido por 1 a 0 lá em... Anularam o gol, mas tudo bem, 0 a 0 foi bom. A polícia militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas e prende suspeitos com arma de fogo, balança de precisão na comunidade São Luís, em Cabedelo, na tela. Cidade de Cabedelo, região metropolitana da capital. Foi por volta das 10 da manhã desta sexta-feira que policiais militares do 7º Batalhão, lotados na Força Regional, estavam fazendo uma ronda na comunidade de São Luís, quando se depararam com um jovem de 17 anos. Ele estava consumindo drogas e, além disso, foi encontrado com ele uma arma calibre .38, câmera de segurança, munições e uma quantidade de drogas. Quem tem mais informações a respeito deste caso é o comandante da Força Regional, Major Souza. A Polícia Militar da Paraíba, representada pela Força Regional, em incursões na comunidade de São Luís, se deparou com um elemento de menor, 17 anos, já conhecido já das equipes policiais. E na abordagem foi encontrado um revólver Kali 38, diversas munições, balança de precisão, entorpecentes, a chave de um veículo, e vamos tentar descobrir a origem, câmera de vigilância, mostrando que a Polícia Militar não está desatenta ao que está acontecendo aqui nessa região. Rapaz, como mudou. Há algum tempo atrás, quem monitorava era a sociedade, o vagabundo. Hoje é o vagabundo que monitora a sociedade. Está aí vendo? Eles estalam. Quem começou com isso foi o Mago Lila, que morreu agora. O Mago Lila. Lá no Renascer 1, ali no distrito, ele monitorava. E só entrava no Renascer quando ele autorizava. O Mago Lila era. E o Mago Lila só vendia, mandava vender maconha. Crack e cocaína, ele não deixava. É. Rapaz, você está aí vendo que nós estamos? Família Maratá! Bora lá!